Tô te esperando amor, tô te esperando nessa noite de calor Tô te esperando amor, nessa noite de friar Você me aqueceu, nessa noite de calor É pescar no banho frio, eu te digo que eu te amo pra sempre Eu te amarei Até o fim Até o fim Eu amarei E a madrugada contigo Era sempre assim É igual Teu corpo Certo, só um sensual Banho no chuveiro Pra refrescar nosso corpo Tua dor de prazer Elas dão me sorrir Elas dão me enviar Meu amor, eu te amo Tanto, meu amor Ai, que saudade de você Meu amor Te peço, venha me ver A solidão corrói meu coração A solidão Ando por aí Sem destino Mesmo a um menino Chora um dia Quem te implora pra você chegar Meu amor Meu amor Meu amor Eu só quero te amar Meu amor Quero ter você Meu amor Meu amor Ou é Leslie Te ama tanto A noite é assim Chora No ponto de ela Que me deu bacana Você Eu estou assim Meu amor Estou assim Meu amor Eu estou assim Eu ainda É por você Caralho Ai, meu Jesus Cristo